Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, eu sou o Carlos Jordan, o vídeo de hoje tá bem top, bem legal, sabe por quê? Tô aqui com o meu cavalo a marreta riado, aquele boi ali indo embora, deixa eu pegar ele lá, é o Angus. E é o seguinte, o vídeo vai ter bem top, porque a gente vai fazer um tratamento no Angus hoje aí, ó. Deixa eu acercar o Angus, ó. Vamos fazer um tratamento nele pra curar o cavalo. Eita, olha o Angus lá, eita. Correria, hein. Ei, Angus, Angus. Angus. Vai, tá com o Angus aqui. Angus. E galera, olha que o Angus anda, vai. Tá indo embora, Angus. Boi, 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 boi. Oi, Angus. Ei, Angus. Angus, firma aí, rapaz. Oh. Aí, firma aí. Tá o celular tocando, ele correu atrás do Angus, ele tá aqui agora. Eu preciso tocar ele lá pro curral, porque é o seguinte, fizemos vários tratamentos nele aí, pra recuperar o casco dele. E eu não consegui recuperar. E esse vai ser o último tratamento que eu vou tentar. Esse é um boi que eu comprei pra fazer cruzamento industrial no meu gado. Ele é muito bom, gostei muito, dá muito deserro bom. Porém, deu problema de casco e não tô conseguindo resolver o problema dele. O boi tá parado aqui. Não pode pôr na vacada. Angus. Oh. Oh, 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 boi, boi, boi. Por causa do casco. Então, galera, vou tocar ele no curral lá e a gente vai conversar sobre o casco dele aí. Deixa eu tocar ele lá, senão a gente vai perder esse boi aqui. Bora, rapazinho. Vamos. Vamos, bora, bora. Ei. Ei, ei. Porra. Ah, não. Agus. É cachorro. É cachorro. Oi. Ah. Corta aí, rapaz. Ah, eu vou ter que passar o cipó no C, hein. Oi. Vai, Marrita. O que tá acontecendo com o C? Oi, boi. Oi. Oi, boi. Oi. 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 Curral, você só vai cansar, que eu não vou desistir de você, não. Curral, boi. Curral. Vai dar trabalho aí mesmo. Oi. Ei, marrita. Oi, cachorro. Oi. Aê. Pra trás. Oi, boi. Vamos. Vamos. Vamos, boi. Boi. Oi. Boi que é caboiado, não vou deixar, não. Boi, cachorro. Oi. 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 Boi. Vamos, Angus. Curral, rapaz. Vai. O bom que aqui já vai treinando os cavalos, porque tá ruim o cavalinho, hein. É, galera. Canseiro que o Angus me deu, hein. Pra alinhar, agora enlinhou. Agora vai. Boi. 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 Ó, um boi desse aí, ó, esse é o famoso angus, ele só gosta de ficar na beira do brejo, dentro de represa, isso aqui é água de chuva, ó, e aí pega a frieira, tá vendo? Então eu comprei o angus, não me atentei com esse detalhe, eles gostam muito de ficar dentro d'água, então não foi muito bom pra mim, por causa desse detalhe, ele é ótimo reprodutor, cruza as vacas, porém ele sente muito calor, e aí ele fica dentro d'água e pega a frieira fácil, ó o que tá acontecendo, por isso. Ó o trabalho que deu pra mim, não quer entrar no curral, tá aqui, frescurento, e o pé dele tá parecendo uma ova, e não deixa curar, e aí você faz remédio e entra na água de novo, na frieira, tá vendo como que é difícil? Ó o Nesse teve que entrar aqui, ó, mas não vamos desistir não, nós vamos tocar ele lá no curral, fazer o remédio nele aí, porque é a última vez que eu vou tentar, senão a gente vai ter que mandar ele pro frigorífico, porque olha, tá dando trabalho, e eu não posso ficar com o boi parado não, o boi parado é perjuízo, galera. Bora lá, empurrar a mão um pouquinho? Vai Marreto, bora lá então, vamos lá, vamos lá, vamos, 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 vamos amigo, vai amigo, vamos cara, vamos, vamos cuidar desse pé, vamos cuidar desse pé, eu vou pegar o cipó, não quer? Ah, meu Deus do céu, aí Marreto, o trabalho que tá dando dano, do meu Deus do céu, vamos... vamos, vamos! vamo! vamo Agus! vamo Agus! how! vábor! Vamos Angus Vamos Ah rapaz Bora Teimoso Bora rapaz Angus Vai Vamos Você é bonzinho vai Você é mansinho Vai me dar show desse Ai ai Tá vendo galera Vocês acham que é fácil Não é fácil não Bora Tem bus Bora tem bus Bora tem bus É galera Olha a mula ali onde tá Boisão tá chegando Entrou Nossa deu trabalho Como que deu trabalho Desse jeito Olha só Olha aqui Como é que deixou meu cavalão Marreta É deu trabalho Deixou o marreta bem cansado Suado O bom que já deu um pega no marreta faz tempo Que o marreta não dava esse pega assim Olha aqui Sabe o que é isso aqui galera Isso aqui é suor Passa o couro Aqui ele sua Marreta tá ruim de boca Precisa melhorar Tem umas negadas ali que o Angus vazou E o marreta não deu conta dele não Galera Fechamos o boi Angus Muito mansinho Por sinal Porém Deu trabalho De boizinho enjoado E olha o casco dele lá Como é que tá Dá pra vocês verem Deixa eu mostrar pro lado de cá Isso aí acontece Pelo fato O motivo De ele ficar entrando em brejo Olha lá Entrando em Tem uma carne esponjosa Tá vendo Entrando em brejo Ficar lá naquele lamaçal E aí dá calo no pé E o único problema Que eu achei com esse touro Foi esse Dá uns berros muito bons Porém Ele corre pouca vaca Não corre igual o Nelore Uuu E aí dá calo Eles é muito Eles são muito frescurentos Pronto O Nelore você solta Não pega bicho Cura sozinho Eles não Tem que ficar olhando todo dia Então é um boi Que se você largar Uma fazenda aí grande E não ficar em cima dele Ele vai ficar te dando trabalho Beleza Galera É o seguinte Nós vamos ter que curar ele aqui Fazer um procedimento Curativo Para todos os remédios Aqui Vou mostrar para vocês Qual remédio Depois eu usei Nele para curar esse casco Mas para o vídeo Não ficar muito comprido Porque tem bastante trabalho De pegar ele lá A gente vai gravar em outro vídeo Então se vocês querem ver Qual é o remédio Que eu vou utilizar no Angus Vai ser o último procedimento Que eu vou fazer A última chance dele Se não curar com esse remédio Ele vai ter que ser descartado Porque é um boi Porque é um boi Que não pode ficar parado Aqui na propriedade Dando prejuízo A gente tem que fazer Mais com menos Aí eu engordo ele Vendo ele Por sinal A carne deve ser muito boa A gente pega E compra outro boi Ou cenepol Que eu estou gostando bastante Compra outra coisa Cenepol é o sucesso Eu acho que vai pegar Beleza? Então é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa aquele like Se inscreva no canal A gente está com Um metro de 500 mil Seguidor no canal A gente compra um caminhão Para facilitar os trabalhos Aqui na propriedade Então se vocês querem ver Vídeo de caminhão Fazendo frete A gente levando a boiada Para o rodeio Deixa o like Escreve bastante Compartilha E ajuda a gente A bater a meta de 500 mil Que eu trago um caminhão top Para nós aí Beleza? Vamos que vamos Tamo junto E até o próximo vídeo Eu furando um anjo Valeu! E até o próximo vídeo